Ô Gilberto, foi o gol pra tirar a zica, né velho? Chega! É, respiro de felicidade de AXN e também de poder fazer o gol ali. Ainda teve uma oportunidade ali no finalzinho, acabei não vendo a bola rápida e acabei errando ali. Mas o importante é que a gente segue ganhando, segue tendo intensidade, duelando todos os jogos, demonstrando que nós somos um grupo forte. Mas a gente não pode pensar diferente, tem que continuar crescendo como grupo, batalhando todos os jogos, como se fosse o último, pra que a gente consiga algo grande no final do campeonato. E em placa, três vitórias seguidas. Isso é importante também, porque é o começo de um trabalho, o clube já vem se reestruturando há um tempo, mas é bom quando tem essas vitórias, esses triunfos, dentro de casa, fora de casa, pra mostrar que a gente é um grupo forte. Em nenhum momento o Cruzeiro sofreu no jogo, isso é importante também? Sim, eu acho importante. Uma equipe que toma poucos gols, ela está propícia a ter bons resultados. Obrigado. Vai lá, Gilberto. Vai lá pro vestiário. Obrigado, Estevam. Acessoria de imprensa do Cruzeiro, agradecer aqui. O Cruzeiro comemora como nunca essa vitória. A terceira vitória seguida, como eu disse, a segunda vitória no campeonato brasileiro. O Cruzeiro comemora como nunca essa vitória no campeonato brasileiro.